Olá meninos, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana, que é a ciclagem de nutrientes. O que é a ciclagem de nutrientes? Nós vamos estar falando assim que os elementos da natureza, eles nunca se perdem, e nem foram criados para a gente também. Nós já encontramos o mundo dessa forma, quando o homem chegou aqui, já todos esses nutrientes já aqui presentes na natureza. Quem são esses nutrientes? O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o boro, o zinco, o manganês, tudo isso não foi o homem que criou, já encontramos eles aqui. E esses nutrientes vão entrando assim no sistema, saindo do sistema, entrando em teia, entrando em cadeia, e saindo e passando para outra cadeia. O carbono não acaba, ele não se esgota. O nitrogênio não vai embora, não acaba. Alguém já ouviu falar que nós somos em falta de nitrogênio no mundo? Nós somos em falta de oxigênio no mundo? Ele não acaba esses nutrientes orgânicos ou inorgânicos, eles passam de um sistema para outro, ou seja, de uma cadeia para outra. O indivíduo morre, o carbono está no corpo dele, cai, enterra, e vai passar para outro indivíduo, para outro elemento. O nitrogênio que se consome num produto químico, num fertilizante, entra na planta, que vai servir para a cadeia, para alimentar um outro animal, algo que vai assim e vai passando. Então, isso tudo é um ciclo. Por isso que a gente fala dos ciclos biogeoquímicos, que são ciclos que os nutrientes estão aí presentes na natureza, entrando e saindo no sistema, entrando e saindo no sistema. Tudo parecia, né, em perfeita harmonia até o ser humano chegar. Porque os animais, as plantas, eles lidam com isso tudo numa boa, tudo fazendo a sua parte em equilíbrio. Quando o homem entra nesse sistema, lá depois, há 20 mil anos mais ou menos, esse homem começa a mudar esses ciclos, a esgotar, a usar demais o cálcio, a usar demais o enxofre, em vários produtos químicos, a poluir o oxigênio, a consumir demais o gás carbônico, a produzir demais o gás carbônico também com a fumaça. Então, o homem acabou modificando todos esses nutrientes, esses ciclos, que era para ser uma coisa cíclica, fechada, entrar em um sistema, sair, entrar no outro e sair, sempre se renovando, o homem acaba às vezes quebrando essa cadeia e tornando o sistema acíclico. Mas isso é por nossa ação antrópica, que se fosse pelo ambiente em si, os sistemas não acabariam, um entraria em movimento na engrenagem do outro. E pensando que esses são esses elementos, os elementos que a gente precisa que tem na natureza, mais ou menos uns 30, 40, de uma infinidade que existe. Só pegar a tabela periódica e vocês veem o que nós temos de elementos químicos. Então, o que a gente precisa mesmo para a nossa vida, uns 30, 40. E uns a gente precisa mais, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. E uns a gente precisa menos, boro, enxofre, manganês, zinco. Alguém precisa muito disso? Não precisa. Mas todo mundo tem sua importância. Vai a gente ficar sem zinco na nossa alimentação, na nossa vida? A gente também fica com deficiência. Pode ficar a gente sem manganês? Também temos deficiência. Mas sempre uns em quantidade menor e outros em quantidade maior. E onde estão esses nutrientes? Estão na nossa camada da atmosfera, estão na hidrosfera na água ou estão na litrosfera no solo? Então, em cada um desses lugares, ar, água e solo, nós temos os nutrientes. No ar, oxigênio, gás carbônico. Na água, temos fósforo, enxofre. No solo também, cálcio, potássio, manganês. Então, um pode estar, o carbono pode estar no ar, como pode estar na terra também. Dependendo da fórmula que ele tiver, iônica ou cationica, ele vai estar presente em alguma dessas três partes do globo. Da atmosfera, da hidrosfera ou da litosfera. E às vezes pode ter esses nutrientes sem ser produzido, sem ser mudado de ciclo para outro, sem nenhuma forma viva. Pode ser mesmo da forma inorgânica, por meio da degradação de vulcão, das camadas tectônicas, de uma chuva ácida. Eles podem mudar de um ambiente para outro, passar de um sistema para outro, sem ter nenhum contato com o ser vivo. E aí, a gente falando desses nutrientes, essa ciclagem, que ciclagem, esse ciclo, onde eles vão e vão retornando, entrando de novo na cadeia e saindo da cadeia, nós estamos falando dos ciclos biogeoquímicos. Vocês já ouviram falar isso no ensino médio, no ensino fundamental, que pode ser os ciclos gasosos, que é da água, do enxofre e do carbono, e os ciclos sedimentares, que é o do nitrogênio e do enxofre. Então, tanto o ciclo da água, do carbono e do nitrogênio, a gente tem que pensar, estudar, entender como que a água passa nesse ciclo, como ela é importante nesse ciclo e como a gente não pode viver sem ela. Assim também é o ciclo do carbono, assim também é o ciclo do nitrogênio. Não dá para viver sem. E tanto o ciclo também dos sedimentares, do enxofre, a gente também tem que pensar nele, uma coisa muito importante para os seres vivos. Partindo do ciclo, nós vamos fechar a aula hoje, que é bem curtinha, falando da chuva ácida. Que esse ciclo, o que tem a ver com a chuva ácida? Que a chuva ácida é uma consequência da mal utilização desse ciclo, principalmente do ciclo da água. Toda precipitação que cai abaixo de 5,6 de pH é uma chuva ácida e vai causar diversos problemas para o homem. É ferrugem em carro, em casas, em degradação de superfície de casa, de prédio, de ponte. Tudo que vai se desgastando, se enferrujando, é por causa da chuva ácida, que é uma coisa que foi colocada, uma consequência do homem que cuidou mal do ciclo da água e nisso se tornou a chuva ácida. Tem inúmeros, derrete estátuas, monumentos históricos por causa da chuva ácida. E pensando para fechar mesmo o ciclo de nutrientes, nós temos que pensar que hoje em dia, apesar do homem estar poluindo demais esse ciclo, está acabando com muito deles, nós temos que pensar também que o homem, por sua vez, agora nos últimos anos, está fazendo a sua parte real e boa nisso tudo. Está fazendo o que? A reciclagem dos nutrientes. Então ele está reciclando vidro, está reciclando metais, plásticos, papéis, para tentar colocar isso de novo em uso. Então isso é como se fosse ciclos de novo da natureza, os naturais, o homem está fazendo isso artificialmente para poder fazer um pouco de meia-culpa, já que ele poluiu tanto, utilizou tanto, produziu tantos produtos que não são degradados da natureza tão facilmente, ele, por sua vez, está agora também recompondo e fazendo as reciclagens, principalmente então de vidro, papel, metal e plástico. Então cada um agora tem que pensar também na sua parte, o quanto que eu estou interagindo nos ciclos naturais biogeoquímicos. O quanto eu faço de ruim ou de bom, por exemplo, no ciclo da água? Eu economizo água, eu ajudo a produzir água plantando árvores, ou eu poluo, eu jogo dejeitos de pia, de detergente, de sabão em pó nos rios também, ou até mesmo esgoto doméstico. Então pensa na sua vida, no seu ambiente ao seu redor, na sua casa, nos seus vizinhos, na sua comunidade, o que vocês fazem de bom e de ruim para preservar os ciclos biogeoquímicos. E essa aula vai ser curta porque o trabalho que vocês veem lá no mapa de atividades para novembro vai ser sobre os ciclos biogeoquímicos. Vocês já têm os grupos formados, grupos de aula de campo, que eu estou formando normalmente em três grupos. Cada grupo desse vai se reunir e produzir um trabalho que vai ser como dar uma aula de ciclos. Escolham um desses ciclos, da água, do enxofre, do nitrogênio ou do carbono. E como vocês dariam uma aula dessa com maquete, com powerpoint, com teatro, com imaginação de vocês para uma boa aula para o ensino fundamental ou médio, agora vocês estão fazendo estágio, vocês sabem como é dar aula, de um ciclo desse. Para colocar a meninada para pensar, não é só botar o ciclo pelo ciclo, ensina. A água sai das plantas e volta para a natureza porque chove. Não, pensa como que é o ciclo e como o aluno, os pais, a família podem fazer para preservar esses ciclos, para torná-los cada vez melhor na natureza. Então esse vai ser o nosso trabalho de novembro, o nosso trabalho de final de disciplina sobre os ciclos biogeoquímicos, como vocês vão colocá-los na sala de aula. Mas eu vou colocar tudinho, a plataforma, como eu quero, o tempo, a duração, como vocês podem fazer, tudo isso eu vou explicar melhor. Só estou explicando agora porque a aula está pequena, vocês vão terminar de ler o capítulo 4, que são esses ciclos, mas por que ela flou tão rápido? Porque vocês vão fazer um trabalho sobre eles, que vai ser o nosso trabalho de final de curso, além da aula de campo, relatório final. Eu quero então dois trabalhos, o relatório de campo, esse trabalho dos ciclos e as duas provas. Vocês vão ter quatro notas, dividido por quatro vai ser a nossa prova final. Então, esse fim de semana nós vamos ter aula de campo, que é feriado, mas eu já vou agradecer na aula de Vargem Alto, que foi ótima, belíssima, foi muito bem recebida, nossa aula foi maravilhosa, e agora fui aguardando Itapemirim para me receber também para uma aula excelente de campo. Muito obrigada, bom feriado para vocês, aproveitem isso tudo, que semana que vem nós temos nossa prova, aproveitem o feriado, dê uma repassada geral na nossa matéria. Obrigada e até lá. Obrigada. 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 Obrigada.